Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bora de vlogzinho hoje? Bom, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Prazer, meu nome é Sabrina e aqui eu mostro o meu dia a dia. Hoje vocês vão acompanhar o meu dia comigo. Agora, nessa parte da manhã, eu vou organizar a casa e também vou lavar a roupa. E na parte da tarde eu vou dar um trato nesse cabelinho, nessa sobrancelha também vou tirar a tarde para eu poder me cuidar. Vou mostrar para vocês como está a situação real da casa. Inclusive, temos muitas mudanças por aqui, gente. Aqui eu mudei esse sofá e deixei assim, mas já já volto aqui na sala. Aqui no quarto está assim. Como vocês podem ver, eu mudei o guarda-roupa de lugar. Agora ele fica aqui. E aqui eu coloquei a cama. É melhor assim, gente, porque está chegando o tempo da chuva e aqui molha. E aqui é fácil, porque eu posso só arrastar a cama. Então, já o meu guarda-roupa ia ficar estragando, né? Então, aqui no quarto eu mudei e deixei a cama aqui perto da janela. Ali está as roupas que eu já vou pegar para lavar. E aqui nessa parede eu deixei o guarda-roupa. Aqui também eu aproveitei para colocar aquela sapateira que ficava lá na sala com as maquiagens da loja. E aqui eu deixo coisinhas de cuidado pessoal, sabe? Essas coisas. Ignorem a bagunça, porque já já vocês vão arrumar junto comigo. Aqui, gente, tinha, né, para quem me acompanha, aquela sapateira que está no quarto que eu deixava todos os produtinhos da loja. Para quem não sabe, eu estou em uma loja de maquiagem online. Mas semana passada eu comprei essas estantes lindíssimas para poder colocar todos os produtinhos da loja. Ficou muito melhor assim. Aí, aqui eu meio que fiz o cantinho da loja. Aquela cadeira que está no quarto fica aqui. Aí eu deixei aqui a mesa, virei o sofá para lá. Para lá ficar só o espacinho da sala e aqui o cantinho da loja. Deixei a mesa assim e as coisinhas assim. Banheiro está limpinho por aqui. E aqui na cozinha a gente também teve algumas mudanças. Aquela mesinha que ficava lá no quarto, vocês lembram? Eu coloquei aqui na cozinha, porque agora já não cabe mais lá. Depois que a gente mudou o guarda-roupa de lugar. Então, eu coloquei ela aqui na cozinha e até que ficou bom. Quando eu tive que mudar o guarda-roupa de lugar, eu tive que pintar o lugar que ele estava. Então, eu acabei aproveitando e já pintei aqui. Porque eu queria colocar cerâmica, mas vai demorar. Até porque eu penso em colocar quando eu for colocar na cozinha inteira. Então, eu já aproveitei para pintar e ficar bonitinha. Então, aqui na cozinha está assim. A gente também vai organizar tudo junto aqui. Mas antes de arrumar aqui, gente, organizar tudo. Eu vou lá colocar as roupas para bater, para lavar. Aqui enquanto eu vou arrumando aqui, as roupas já vão lavando. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui na cozinha também tudo organizado. Ali eu tirei carne e feijão pra poder descongelar, pra poder almoçar. Música Agora eu já fiz o almoço, já almocei, mas eu nem mostrei pra vocês, porque em quase todo vlog eu mostro. Então dessa vez eu decidi não mostrar, mas enfim, já almocei. Agora eu vou fazer as minhas sobrancelhas, só dar uma limpadinha esse mesmo embaixo, que o pelinho já tá crescendo. Vou dar uma limpadinha no bigode também, tô aqui com o meu espelinho, vou usar ele aqui pra poder me ajudar a fazer. Vou usar esse creminho aqui da Melu, vou passar no meu rosto pra eu poder conseguir tirar com mais facilidade os pelinhos. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Música 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 Prontinho, gente, fiz as minhas sobrancelhas, dei uma depiladinha assim no meu rosto também, porque tava bem cheio de pelinho. Tive o bigodinho que tava aqui, que era bem pouquinho, mas já dava pra ver. E eu gosto sempre de tirar. Agora, gente, eu vou lavar o meu cabelo pra poder escovar. E eu quero dar uma dica pra vocês, tanto de shampoo e condicionador, quanto de creme. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. O vídeo, gente, que eu mais tenho visualizações aqui no canal, é que eu ensino a escovar o cabelo sozinha em casa. E lá, eu ressalto uma coisinha. Não adianta nada você saber secar o cabelo bem, e prancher ele bem, e não saber lavar ele direito antes da escova. Então, vai aí umas diquinhas que eu dou pra vocês. Tem gente que lava o cabelo uma vez só com shampoo. Não façam isso, tem que ser pelo menos duas. E não lavam três. Duas vezes é o suficiente. Aí, tem gente que não sabe, lava o cabelo com shampoo e depois vem com condicionador. E depois vem hidratar com a máscara de hidratação. Não é assim. A sequência certa é shampoo, hidratação e depois o condicionador. Como eu disse, lava o cabelo duas vezes com shampoo e depois você vem com a máscara de hidratação. Deixa uns 10, 15 minutinhos no máximo e já pode tirar. Na hora de fazer hidratação, gente, quem me acompanha aqui já sabe disso. Eu gosto muito de usar olhinhos. O que eu tô usando recentemente é esse aqui da Avon de reconstrução. Mas eu também tenho esses aqui. Esse aqui é pra liso extremo e esse aqui é de hidratação com óleo de argã. Mas ultimamente aqui eu tô usando esse, então eu vou falar desse. Ele é um olhinho de reconstrução. Como que eu faço? Eu pego a quantidade de creme que eu vou usar e coloco quatro gotinhas apenas desse olhinho aqui. Passo no cabelo, deixo os 10, 15 minutinhos e tiro. Você vai passar o condicionador depois de ter retirado toda a máscara que você passou. Você vai passar o condicionador e vai pintar o cabelo com os dedos e pronto. Você vai tirar. Vou apresentar pra vocês aqui os produtinhos que eu tô usando por agora. Que sempre eu tô usando um produtinho diferente pra eu poder testar. Mas ultimamente eu tô usando esse aqui da Pantene. Esse aqui é o shampoo. Ele é o hidrocauterização. Ele controla o frizz, tá? Já a máscara de hidratação também é da Pantene. É essa aqui de colágeno. Vou deixar aqui, ó, paradinho pra vocês poderem tirar um print. Gente, que, gente, ela é um pouquinho cara, assim, na minha visão. Eu consigo comprar ela de 40, 45 reais, mas é um potinho grande, ó. E eu uso ele só quando eu vou hidratar mesmo o cabelo, que é só uma vez na semana. Então dura muito. E o condicionador pra poder finalizar o cabelo é da mesma linha do shampoo. Hidrocauterização. Condicionador. É esse aqui também da Pantene. O que é isso? 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 Tchau. Tchau. Gente, cabelo finalizado, ó. Olha que cabelo tá brilhoso. Seguindo todos aqueles passos que eu falei pra vocês. Eu dei uma cortada também, ó. Nas pontinhas. Cortei um pouquinho. Foi bem pouquinho mesmo, coisa de um, dois dedos. Só pra... Pra poder acertar mesmo as pontas. Finalizei ele aqui. Ficou lindo, lindo, lindo. Ai, gente, sério. Eu amo escovar meu cabelo. E eu já vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo pra poder me ajudar. Se você não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve pra poder não perder nenhum outro. Beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.